Nossa, andei bastante E... Estou muito faminto, não encontrei um pouco d'água Nossa Estou muito pesado, não gosto nem de correr O que é isso? Nossa, o que é isso? Espera eu voltar pra trás O que é isso? Uma fêmea hidra Por que ela está ali parada ali Com aqueles alossauros Os alossauros estão Estão Cercando ela E aí, seu bicho horroroso O que está fazendo aqui Em nossas bandas, em nosso território, hein? Você vai ter que explicar Bem agora Porque eu sou o alfa desta manada E tudo que eu decretar aqui Eles vão fazer Eu só quero viver em paz E não quero mexer com vocês Por favor, me deixem em paz Olha pra isso Deixar em paz, a gente não é assim não Não, a gente é muito territorial A gente anda em grupo E todo mundo Que nos ameaça Que parece nos ameaçar Igual você Você é muito estranho Um monstro estranho Nós não vamos deixar você em paz aqui, não Você passou num território errado Agora vai ter que pagar Eu tô achando que esse monstro aí Essa aberração Vai morrer Essa aberração De hoje não passa De agora Em diante Não vai viver mais nenhum dia Cuidado Cuidado que ela tem Três cabeças Ela pode Estraçalhar você, hein? Eu quero ver tentar Eu só quero ver Nós que vamos arrancar essas cabeças E Botar de presente Nenhuma estaca Aqui pra gente lembrar Que essa aberração Existiu E nós Acabou com ele Ela já está cercada Agora Só O comando Para Dizer O que faremos Nossa Olhem pra trás Outro monstro Igual a ela Nossa Três cabeças Estão bem Agora ficou mais difícil, hein? Hã Fiquem de olhos Bem abertos Vocês aí de trás Passem O olho nela Não deixa Ela escapar Vou conversar com aquele ali Que está olhando também Talvez Vamos Tretar com os dois E aquele ali É macho Ah, pode deixar Ela tentar uma coisa aqui Nós voamos No pescoço dela Hã Ela está cercada Eu não tenho pra onde correr Nossa Quem é aquele ali? Será que Vem Vem Me salvar Vem Me Resgatar Nossa Nós dois Podemos Lutar Contra Esse Bando De Anossauros E você Sua aberração Também De três Cabeças Chega Mais E vamos Conversar Porque Está Nos Olhando Assim Esses Caras Estão Falando Comigo Eu acho Que eu vou Mostrar Para eles Quem eu sou Tá bom Eu vou me Aproximar O que é Que vocês Querem Comigo Estou avistando Aqui O que é Que vocês Querem Com essa Fime De Hidra De Três Cabeças Vocês Também Não tem Piedade Sabe Quem tem Três Cabeças Fica Jogando Olha Olha Somos De Nós Já É Seis E Vocês É porque Ela tem Medo Mas eu Não tenho Medo De Vocês Não Se Vocês Não Soltarem Ela Nós Vamos Eliminar Todos Vocês Essa Ben Ação Está Falando Com Nós Capitão Chefe Oxe Vai Deixar Falar Assim Com Nós 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 Não Somos Assim Não Nós Somos A equipe Estamos Juntos Pronto Para Atacá-los É Só Dar A Ordem Nossa Agora Esse Inseto Veio Aqui Atrapalhar Nossos Planos E Parece Que Ele Não Tem Medo Mesmo Nós Estávamos Botando Tão É Tanto Medo Nessa Aqui Agora Esse Daí Parece Que Está Falando Sério Eu Estou Vindo Que A Batalha Vai Ser Muito Intensa Eu Sei Lord Eu Vou Dar O Comando Assim Que Ele Vim Para Cima Se Ele Vim Para Cima Eu Vou Dar O Comando Para Nós Atacar Vamos Tentar Conversar Com Ele Na Boa Ei Não Tem Boa Não Se Vocês Não Libertar Já Já Ela Eu Mesmo Vou Atacar Vocês E Vocês Não Vão Gostar Nada Nada Se Eu Fizer Isso Ei Você Aí Junte-se A Mim Que Vamos Eliminar Todos Eles É Só Não Temer Não Temer Olha O Seu Tamanho Para O Deles Tá Bom Agora Já Perdi O Medo Porque Você Chegou Aqui Agora Não Tenho Mais Medo Que Pode Vim Agora Esses Alossauros Para Cima Que Nós Dois Damos Conta O Que Nossa Eles Vão Resolver Nos Atacar Ah Então Soldados Podem Atacar Todos Eles Eu Quero Eles Mortos Eliminam Todos Esse Sim É O Meu Capitão Ah Vamos Começar Isso Vamos Começar A Batalha Nossa Vamos Vamos Nossa Viu Tirex Estou Por Meio Aqui Vamos Toma Cuidado Toma Cuidado Toma Cuidado Calma Calma Os Alossauros Estão Me levantando Moça Vocês Estão Até Fortes Nunca Vi Os Alossauros Tão Fortes Como Vocês Mas É Isso Mesmo Eu Vou Acabar Eliminando Todos Vocês Pera Vocês Estão Me Prendendo Moça Toma Cuidado Toma Cuidado Moça Agora Quando Pegar Vocês Também Vocês Já Eram Bora Toma Que Vocês Toma Ah Não Que Isso Toma Que Seu Toma Ah Tenho Três Cabeças Então Aqui Eu Eu Ataco Os Três De Vez Então Aqui Nossa Vocês São Muito Fortes Tenho Que Admitir Eu Pensei Que Vocês São Que Vocês Eram Mais Fracos Mas É Assim Mesmo Peguem Eles Não Tem Piedade Arranca A Cabeça Deles Vai Ficar Muito Difícil A Situação Aqui Nossa Vamos Estar Ficando Ferido Já Não É Isso Isso Aí Ainda Bem Ainda Bem Que A Fêmea Tomou Coragem E Começou A Atacar Os Ossauros Agora Sim Podemos Ganhar Em Equipe Bora Toma Seu Aqui Toma Epa Os Galimimos Estão Correndo Para Todo Lado Aqui Tudo Que Nada Ah Você Está Frito Tem Um Já Feridinho Tem Um Já Feridinho Não É Toma Aqui Toma Moça Epa 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 Toma Aqui O seu Toma Nossa Isso Só tem Um Alossauro Agora Nossa O Brontossauro Começou A atacar Também Brontossauro Fique Bem Longe Que Não Vai Acontecer Nada Com Você Pera Pera Nossa Só tem Uma Agora Não É Só tem Você Corra É Melhor Você Correr Que É Muito Melhor Para Sua Saúde Os Outros Alossauros Já Era Só tem Você Agora Espertão Agora Eu vou Ajudar A fêmea Que está Precisando Da minha Ajuda Calma Protossauro Não Quero atacar Você Não Ataquei Você Sem Querer Agora Eu vou Ajudar A fêmea Nossa Estou Chegando Estou Chegando Cheguei Vamos Agora Eliminar Eles Vamos Eliminar Todos Eles Isso Isso Vamos Lá Vamos Lá Isso Vamos Vamos Pega Três Ou Foi Uns Quatro É Melhor Você Desistir E dar No pé Daqui E deixar Ele em Paz Porque Aí Vamos Ficar Ficar De boa Mas Se você Continuar Aqui Vamos Te Eliminar De Uma Vez Por Todas Não Vamos Ter Piedade De Você Isso Estamos Conseguindo Estamos Conseguindo Vai Mais um Pouquinho Estão Ficando Ferido Não É Estão Ficando Ferido Isso Vai Isso Isso Vai Vamos Conseguir Vamos Conseguir Ah Calma Esses Alossaros Calma Vocês Estou Muito Nervosos Rapaz Você Pensou Você Na Covardia Ia pegar Uma Fêmea Indefesa Não É Vocês Se vocês São Alossaros De verdade São Soldados De verdade Como Vocês Faz Isso Nossa Um Já Foi Embora Mais Um Já Foi Embora Só Tem Três Agora Para Ir Embora Quatro Com Esse Chefão Aí Não É Pera Chefão Interestante Cuidaremos De Você Toma Aqui Toma Gritaria Aqui Toma Aqui De Vocês Toma Bora Isso Vai Cuidado 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 Você Cuidado Moça Cuidado Eles São Muito Espertos Ele Não Deixa Eles Pegarem No Pescoço Não No Pescoço É Muito Perigoso Pode Pode É Nosso Nossa Nossa Desvantagem Estão No Pescoço Não Deixa Eles Pegarem O Pescoço Não Ora Nossa Nossa Que Somos Muito Lentos Cara Nossa Pera Isso Isso Está Quase Está Quase O Alonçador Está Indo Embora Isso Esse Alonçador Está Quase Morrendo Já Vai Vai Isso Está Quase Isso Vai Pega Pese Isso Conseguimos E agora Chefão Vai E agora Capitão Você vai Ficar aqui Mesmo Vai Querer Tretar Com nós Ainda Tem Tem Aqui O De Você Toma Seu Vocês Ganharam Essa Batalha Mas A Guerra Ainda Está Apenas Começando Vocês Ganharam Hoje Amanhã Pode Ser A Minha Vez E Vou Cuidar Isso Pessoalmente Para Eliminar Todos Vocês Estão Na Minha Mira Pode Vem A Qualquer Hora Do Dia E Da Noite Que Você Quiser Você Vai Ser Eliminado A Qualquer Momento E Vamos Te Pegar Hoje Mesmo Não Vamos Deixar Você Escapar Daqui Não Você Quer Tretar Com Nós Não Nós Com Você Você Ainda Quer Tá Certo Eu Sempre Estou Certo Minha Cara Mas Eu Vou Dar No Pé Daqui Mas Vou Voltar Como Assim Você Já Vai Correr Ah Não Agora Eu Estou Juriado Agora Eu Que Vou Pegar Você Vamos Te Pegar Agora Não Não Faça Isso Ele Quer Te Levar Com Emposcada Não Corra Não Pera Pera Nossa Você Me Atrapalhou Ele Está Correndo Ele Está Correndo Covarde Ah Esse Alossal Vai Voltar Tenho Certeza Mas Estaremos Esperando Ele Por Aqui Por Aqui Não A Qualquer Lugar Se Eles Nos Encontrar Também Não É Nossa Agradeço Muito A Você Se Não Fosse Você Eu Ia Morrer Aqueles Alossal Não Estavam Brincando Eu Sei Disso Mas Ele Correu Ainda A Guerra Não Acabou Como Ele Disse Ele Vai Nos Vigiar Até O Fim Você Está Sozinha Nesse Mundo Ou Ter Marido Filhotinhos Por Aí Bom Só Eu Mesmo No Mudão Minha Família Foram Mortos E Agora Só Tem A Minha Então Vem Comigo Vamos Ser Um Casal Nós Dois Juntos É Venceremos Esta Batalha Vamos Ter Filhotinhos Juntos E Tudo Mais Formar Uma Família Caso Esses Alossauros Voltem Vai Estar Nós Dois Juntos Eu Te Protejo Tá Ok Eu Vou Sim Estava Procura Também De Formar Uma Família Igualmente Eu Então É Isso Minha Se Deixar Espero Que Se Nossau Dessa Game Play Se Gostou Se Querem Ver O que Vai Dar No Próximo Capítulo Então Até As Próximas E Foi